Bom dia, nós vamos dar início à apresentação do Mena. A gente escolheu uma associada, o programa Sócio Rei, para entregar a camisa ao Mena. Logo depois o Odílio faz a apresentação oficial, a programação, perguntas para o Mena, e a posteriori, perguntas para o Odílio. Ao final da entrevista do Mena, faremos algumas perguntas em espanhol, quando alguns jornais do Chile que pediram, nos enviaram. Então, antes do Odílio falar, o Mena vai responder em espanhol, ok? Por favor. Mena. 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 era um desejo do Santos já desde o ano passado, por indicação do nosso scout, da comissão técnica, pelas qualidades, na Laú, esse nosso desejo de contratar o MENA. Tivemos, nesse período, bastante contato com o presidente da Laú, com os representantes do MENA, e, finalmente, numa operação que nós fizemos junto com a Teísa, a gente está trazendo o MENA. Depois a gente pode responder às condições sobre essa negociação. Mas, de qualquer maneira, nesse primeiro momento, eu quero desejar a você, MENA, que você seja muito feliz no Santos, que você seja muito feliz na nossa cidade, que você goste da nossa cidade, que você vai poder perceber que é uma cidade agradável, um povo acolhedor, e que você possa desenvolver aqui bem a sua carreira. você tem todas as condições para você ser um grande atleta do Santos, e a gente quer que você seja muito feliz, que tenha muitas alegrias você, sua esposa, seu filho, e que o Santos seja muito feliz com você aqui no nosso quadro. Seja bem-vindo. MENA, vamos iniciar as perguntas, ok? MENA, bom dia. Bom dia. O que você sabe do Santos, e se você já conheceu o Léo, que é um ídolo, jogador ídolo do Santos, é titular da lateral esquerda, é um jogador muito querido pela torcida, e você vem para disputar essa vaga com ele. Então, o que você conhece do Santos, e se você já teve esse contato com o Léo, e o que você sabe sobre ele também? Bom, Santos, a verdade é que não vamos descobrir nada do equipe grande que é dentro de Brasil, dentro da América, e obviamente é reconhecido mundialmente. Com o Léo, a verdade, não tenho contato, muito pouco eu tenho com meus companheiros, mas o que eu conheço muito, é um jogador de muita trayectoria, muita história aqui dentro do clube, e contento de poder estar com ele, participar com ele, e que melhor que poder estar peleando um posto com ele, que para mim é um grande referente dentro deste clube. Qual a sua referência, o seu ídolo dentro do futebol? Perdão? Dentro do futebol, qual o seu ídolo, o jogador que você se espelhou no início de carreira? Tua referência. A verdade é que de chico segui muito a Roberto Carlos, e ele como jogador, para mim, foi alguém a seguir. Menna, você chega ao Santos num período de reformulação, pós saída do principal jogador do futebol brasileiro, que é o Neymar, e o Santos está lá embaixo na tabela de classificação. Como é que você imagina poder ajudar esse Santos, tirar o Santos junto com o elenco dessa situação complicada dentro do campeonato? Se você tem conhecimento da situação que o Santos vive hoje no campeonato nacional? Sim, a verdade é que o Neymar marcou um grande passo aqui em Santos, e eu vengo a aportar o meu, a tratar de fazer o melhor possível, e tratar de aportar ao equipe e aos meus companheiros, principalmente. Menna, aqui. Já enxergou o tamanho do desafio que você tem de jogar no futebol de um outro país, do país pentacampeão do mundo, e num clube do tamanho do Santos? Você quer chegar até onde com a camisa do Santos? O que você planeja jogando na lateral do Santos? O que você planeja, o que você pensa, o que você almeja com a camisa do Santos? Não, tratar de dar nenhum balão por perdido, de jogar de muitos sacrifícios, e tratar de aportar, como eu disse, o máximo ao equipe para que as coisas vayam bem e sacar este projeto adelante. Como eu disse, sou um jogador que entrega tudo dentro da cancha e é um pessoal muito profissional. Menna, qual é a sua situação física? Você ainda não tem condições legais para atuar, mas quanto tempo você acha que você precisa para se adaptar, para ter condições físicas para poder jogar? Sim, na verdade, me sinto em condições bastante óptimas para poder participar. Venia já treinando no Chile, no meu equipe, assim que, como eu disse anteriormente na entrevista, que já estou para poder participar e estar à disposição do técnico, se ele o dispõe. Menna, você chega aqui como jogador, não só do Santos, como da seleção chilena, como também jogador da seleção chilena. Até dentro disso, como você acredita que o futebol brasileiro, que tem uma experiência... Você falou que se inspirou muito no Roberto Carlos. Como o futebol brasileiro pode te ajudar a você crescer como lateral? Até porque o lateral brasileiro tem uma filosofia de jogar bastante ofensivamente. Enfim, como você acredita que o futebol brasileiro pode te ajudar tanto na carreira como na própria seleção? Bom, a verdade é que sempre seguido o futebol brasileiro. Me gusta muito como atacam os seus laterais, e eu tento seguir esses passos para ir crescendo. Creo que o Brasil tem sacado os melhores laterais do mundo, e eu acho que aqui posso aprender muito e seguir crescendo como jogador, seguindo tudo o que aqui ensinam, e bem, adaptándome e crescendo, como te dije, como jogador. Mena, seja bem-vindo. Bem-vindo aqui. Obrigado. Você já ouviu falar de Neymar? Sim, muito. E qual a importância que teve esse jogador na sua vinda para o Santos, e quando você chega ao Santos ele não está mais? Como você se sente? Bom, para mim foi um orgulho, a princípio do ano, quando estive por vir, estar com ele dentro do equipe. A verdade é que, como jogador, é um referente a seguir para qualquer outra. E, bem, agora que ele não está, tratar de fazer o melhor possível, e aportar ao equipe para que sigam saindo as coisas bem, quando ele estava como ele, quando ele estava aqui. Así que, contento de poder estar aqui, e é uma pena, ao mesmo tempo, de não participar com ele no equipe. Pessoal, vou agora abrir para as perguntas que foram enviadas para a gente para a mí de Chile, ok? O Vini vai fazer aqui, por favor, Vini. Buenos dias, Mena. O sitio, o gráfico do Chile, pergunta a você, imagina que estás feliz de ser o quarto chileno em Hungar em Santos, tras os passos de Claudio Madonado, Nelson Tapia e Sebastião Pinto. Como você se sente com isso? A verdade é que é um honra estar aqui em Santos primeiro, e ser o quarto chileno que participa aqui dentro do clube. A verdade, bastante orgulhoso e contento de poder estar aqui, e com as ganas de fazer as coisas bem e de aportar dentro do equipe. Roger Rojas disse que Walter Montijo, o jogador da U, te poderia ajudar na sua adaptação ao futebol brasileiro. ter alguém conhecido no plantel é muito positivo para você? Sim, a verdade é que para entrar dentro do equipe é necessário, talvez, ter um conhecido. E Walter é uma excelente pessoa, que nesses poucos dias que eu estava aqui, me ajudou muito, me integrou ao equipe, e a verdade é que estou bastante agradecido dele. É bem-vindo. Muito obrigado a você. Obrigado. Pessoal, agora eu vou encerrar aqui com... Alguém precisa mais de imagem dele? Eu vou liberar o... Mena e ficou o Odílio para responder, ok? Precisa mais de imagem dele? Posso liberar? Abri agora a pergunta aqui para o Odílio. réve揀 o Odílio. Filipe. Sim. . É bem-vindo. Obrigado.